Música 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 A fé está repleta do seu poder Todo mundo humano já começa a ver Aquele que governa o mundo sem nada a temer Todo mundo está em suas mãos Guerra e morte estarão A paz verdadeira os homens todos verão Os seus inimigos com medo começam a chorar Mas os que adoram o seu nome começam a louvar Os que adoram o seu nome Os que adoram o seu nome Os que adoram o seu nome Amém.